Bom dia, bom dia pessoal. Gente, hoje eu vou dar uma olhada nas minhas plantas. Esse dia estava muito ocupada e a das minhas plantas ficou muito abandonada um pouco devido ter chovido bastante, né, esses dias. Aí a goteira das telhas, ela furou uns buracos nas folhinhas das plantas. E também elas estão um pouco fracas, porque devido muita chuva, aí sunga muita vitamina delas. Aí tem que na floricultura comprar umas vitaminas para elas. Olha gente, essa planta aqui, ela colocou uma flor tão bonita, da mesma família dessa daqui, ó. Essa aqui, essa daqui, ela coloca uma florzinha laranja. E sempre só é, ó, alguns pouquinhos, sabe? Um, duas, três. Essa daqui não, essa daqui é um cacho que ela coloca e é uma florzinha rosa, cor mais linda. Essa daqui eu pedi também à senhora que me deu. Gente, faz muito tempo que eu ando atrás dessa planta, aí na floricultura eu não achei. Aí sabe onde foi que eu encontrar? Não sei uma especialidade médica lá em Aquiraz. Aí a zeladora de lá me deu, isso aqui. Esse aqui também. Esse daqui eu tinha mais os caracol comero, aí ela me deu um galinho, eu plantei aqui. Ela tem muita planta bonita lá. Sempre quando eu vou por lá, ela me dá sempre uma. Isso aí, gente, isso aqui, ó. Isso aqui foi a espelha das poteiras. Olha, deve virar a queda da água, né? A queda da água das telhas. A queda d'água. Aí fez isso aqui, perfurou, ó. Aí tem que dar uma ajeitada nela. Tudo tá fazendo de vitamina. Isso aqui coloca uma flor, coisa mais linda que essa bananeira, uma flor vermelha. Olha, gente, o que fez? Estragou bastante as folhas, sabe? Coloquei tudo eles aqui na calçada, aí estragou muito as folhinhas. Esse daqui em cima está aqui, ó. Estragou perfeito, mas esse daqui foi onde pegou a queda da água. Um plantinho que está precisando, ó. Isso aqui foi os caracol que passaram aqui comigo, olha. A gente, eu estava sem saber o que fazer, sabe? Um tanto caracol aí, uma vez eu, a gente olhando ali, a gente viu uns pássaros, sabe? Uns pássaros, assim, uns pássaros, é, preto, parecia, é, garça, mas não era. Aí a minha cunhada foi olhar, aí parece que o nome dele, não sei se é, é carão, carão. Tipo assim, carão, gente, ele tem um bico, assim, bem longo, e ele é todinho uma garça, só que ele é preto. Aí sempre vem um casal, sabe? Aí a gente examinando, olhando o que é que está fazendo por ali. Aí eu coloco, é, que aqui eu separo o lixo bem separado, sabe? Tudo no reciclário, vidro, essas coisas assim, casca de verdura, tudo separado. Aí a casca de verdura, é, eu coloco nas plantas. Já as outras reciclagens é levado, né? Por causa do lixo. Mas já a casca de verdura, essas coisas assim, de fruta, eu coloco nas plantas. Aí, gente, por não é que ele, ele estava lá, aí eu vou olhando que ele pega a, algumas frutas, pedaço de fruta que ia, assim, ele come. E, por lá tinha muito caracol, sabe? Aí sabe o que ele faz? Ele coloca os pés dele em cima do casco do caracol, enfia o bico, o bico dele tem um gancho, bem na ponta. Aí ele enfia o bico lá dentro e puxa, puxa só a lesma. Gente, sinceramente, era, assim, tinha uns 30 caracol. Aí a gente só olhando, o que é que ele fazia? Gente, olha, ele comeu todos os caracol. Comeu todinho, deixou só as cascas. É impressionante. Gente, eles fizeram a limpa, sabe? E eu, meu Deus, graças a Deus, meu Senhor. Porque eu tinha andado tanto, gente, atrás de veneno. Eu tinha andado já entre as cidades, atrás desse veneno, pra matar caracol, lesma, né? Mas eu não encontrei em nenhum dos cantos. Aí eu, meu Deus, o que é que eu faço? Esses caracol acabando com minhas plantinhas. Gente, pois é, Deus enviou esses dois pássaros. Gente, eles comem mesmo. Eles fizeram a limpa, gente, aqui no sítio, tudo limpo. Isso é tudo o benção do Senhor, né? Olha, gente, essa aqui eu pensei que tinha morrido, sabe? Mas daí eu pudei ela. Aí ela brulhou. Mas que tem uns bichos bem miudinhos. Uns grilos que só aparecem à noite. Uns grilos que só aparecem. Só aparecem, sabe, esses grilos só aparecem à noite. Uns grilos, velho, assim, marrom. Desse tamanho, assim. Gente, eles fazem isso aqui. Eles comem. Come as flores, olha. Isso aqui ele gosta de comer. Aí eu também, eu não... Como eu tenho uns cachorrinhos pequenos e eles gostam de cheirar essas coisas aí, eu tenho que dar sempre limpando. Mas não posso estar colocando de veneno, porque tem veneno pra isso. Eu fui dar no rapaz, essa floricultura, ele falou que tem veneno pra isso. Mas daí eu não posso usar muito veneno. Porque também sou alérgico, aqui tem idoso e tem aí também animais, né. Aí tudo isso é um risco, é perigoso. Aí eu não gosto de trabalhar muito com veneno. Sempre eu procuro mais uma coisa que seja natural. Pra não usar esses tipos de veneno. Eu não gosto. Aqui era um anel, olha. Um anel velho que tava por ali, aí eu enterrei aqui. Minha irmã plantou essas plantas aqui, ó. Agora é tudo muda isso aqui. Estão crescendo. Ele fica ali, o Spike, olhando os amiguinhos dele. Né, bebê? Tá olhando seus amiguinhos? É? Hein? Gente, mamãe, tá olhando os amiguinhos? Fica lá. Não importa, estão olhando os amiguinhos dele. Gente, essa flor aqui, ela já se fechou, sabe? Ela é italiana. Não se fechou não, agora é que ela tá abrindo. Pode ver que ela abre. Quando for mais tarde, ela tá bem cheinha, assim. Fica mais linda. Agora é que ela tá abrindo. Ela é italiana, essa planta aqui. Essa planta. Não sei nem qual é o nome dela. Papai também. É italiana. Aí, tá tudo aqui, gente, ó. Tá tudo no mato, tudo abandonado. Isso aqui é uma papula, bota uma flor bem rosa, a flor dessa papula aqui. Porque, gente, esse dia eu tava com muita coisa pra colocar em dia. Devido à pandemia, aí atrasou muitas coisas. Devido à pandemia, né? E o local também atrasou muitas coisas. Aí eu tive tudo que botar em dias, correndo pra colocar muitas coisas em dias. Aí, o resultado, as minhas plantas, o pobrezinho das minhas plantas, é que sofreram com isso. Porque, até a noite, gente, eu tava muito ocupada também. Já estava de manhã, de tarde e de noite, direto. Pra colocar todas as coisas em dias. Mas, graças a Deus, graças a Deus, ontem terminei. Hoje eu tô de folga. Tirei uma folguinha hoje. Olha, gente, como é linda essa planta aqui, ó. Essa florzinha aqui. A florzinha mais linda. É lindinho. Eu trouxe. Plantei aqui. Isso aqui, a gente sempre tem que dar uma limpeza, sabe? Aqui, ó. Isso aqui a gente quebra aqui. Vai quebrando. Aqui, ó. Porque se você não dá limpeza, não quebrar, tirar esses pedacinhos aqui. Não coloca mais flamengo, coloca mais nada, né? Aí vai atrasando a planta. Aí, pra planta ficar bonitinha, aí ela colocar flor, renovar, você tem que tirar isso aqui. Porque se não tirar, ela fica feia, ó. Vai morrendo assim, mas não vai colocando bastante flor. Só se você tirar. Tô com uma tesourinha ali, sabe? Tirar essas. Ó, você vai tirando isso aqui. Aí você faz toda a copa. Toda a copa da planta, você vai tirando. Aí, onde tem isso aqui, olha. Ele nasce. Mais uma, duas galinhas ali, brolha. É isso, gente. Se inscreve no canal, compartilha, dá um like. E aí, olha. E aí, olha.